Fala aí queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Patifo, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo a gente vai jogar um jogo, mano, esse jogo é Dark, é um dos meus jogos favoritos, eu tô jogando muito ele no Nintendo Switch e eu peguei essa versão de PC mais pra gravar pra vocês mesmo, que aí fica mais fácil de jogar, mas ele tem tipo um nível pra tudo que é console, pra tudo que é portátil e tal, então vale a pena você pegar ele, não é novo, inclusive ele tá em promoção na Summer Sale da Steam, estou recomendando porque realmente é um dos meus jogos favoritos e ele é um jogo meio que sem fim, tá ligado? Você vai entender quando eu apresentar pra vocês, então sejam muito bem-vindos, aliás ele roda em qualquer PC, isso é bom também. Sejam muito bem-vindos meus amigos ao Binding of Eyes, que é um jogo favorito, por exemplo, do Pedro também, sabe? Pedro, joga grande, então é um deles, como é? Ele é um jogo de runs, né? Então vamos fazer uma nova run aqui, talvez seja até facinho, eu sou o Eyes aqui liberado, mas você pode liberar vários personagens. Qual que é a história desse jogo? Por que eu falei que ele é tão Dark? Mano, a sua mãe tentou te matar, né? Ela começa a se comunicar com um deus e ela começa a obedecer tudo que esse deus faz, e o Eyes começa a ter uma vida desgraçada e aí a mãe dele, uma hora ela recebe a mensagem de que ela tem que matar o Eyes aqui, não é que é esse bichinho bonitinho chorando, né? Ele atira lágrimas, olha que dramático, né? Ele atira lágrimas, muitas pessoas já conhecem, é um jogo baseado em runs, né? Então você tem, várias vezes você vai jogar, ele é sempre diferente, tá? E o objetivo é chegar no final da dungeon, né? E como você vai jogar por essa dungeon? Você vai enfrentar alguns monstros, assim, né? A gente vai chorando, né? Eles vão falar, mas Patife é só isso? Não, velho, esse jogo ele é muito complexo e ele é muito legal. Você tem que conhecer cada um dos adversários que você enfrenta, esse bicho, por exemplo, é um dos chatos, ele cospe essas moscas, né? Como vocês estão vendo, a gente precisa focar nele. E, cara, com o tempo você vai aprendendo vários esqueminhas, por exemplo, às vezes dá pra achar loot nesses cocôs aqui que eu tô quebrando, né? Ele tá no porão da casa dele, né? Que foi o lugar que ele conseguiu fugir. Cara, e o Eyes aqui é aquele negócio, ele faz pacto com o demônio, preciso achar a chave aqui. Ele faz pacto com o demônio pra ficar mais forte, ou você pode jogar um anjo, ó. Por exemplo, eu tenho que enfrentar, isso aqui é tipo um mini-boss direto. Cara, e depois que você zera, tipo, você pode jogar de novo e o jogo fica completamente diferente. Mano, eu nunca joguei no PC, eu não sei qual botão que usa os itens. E nem qual botão que ativa a bomba. A bomba é o E, beleza. Então o Q deve provavelmente ativar um dos itens. Depois a gente dá uma olhada. Ok, eu não vou ter gastado essa bomba ali. Mas vambora, achei meio coração, não preciso ainda. E, cara, a cada hora você acha um desafio diferente, sabe? Isso é muito legal desse jogo, porque assim... Você vê, ó, tem um bichinho que só corre pra cima de mim. Ai! Ai! Caceta, tá, perdi meia-vida, ok. Aqui embaixo vai ser algum prêmio. Eu vou tentar entrar nesse prêmio. Beleza, a gente ganhou o parceirinho, o Brother Bobby. É o meu irmão, né? Talvez seja um feto abortado, não sei o que é. Mas aí a gente tem tiro duplo agora, tá? Mano, toda vez é diferente. E é isso que é incrível. Mano, esse jogo é muito bom. É muito bom mesmo. Se você não tem hábito... Ah, nunca joguei jogos indie, né? Não sei se é possível hoje em dia, mas enfim. Ele é um jogo premiadíssimo. E é um jogo estacional. E é um jogo indie pra quem nunca jogou. Ele é excelente. Tem que botar uma pressão nesse bicho aqui. Beleza, ele vai cusper as mosquinhas. Cara, cada monstro tem um esquema. E é muito difícil mesmo, tá? Então, caso você não consiga terminar o jogo, fica tranquilo porque é normal. Ele não é um jogo fácil de qualquer maneira. E até você pegar todas as manhas, quer dizer, tem uma câmara de sacrifício. Tem um negocinho que você vai doando moedas. E pode ser que ele te dê item. Pode ser que ele só roube suas moedas. Então, assim, tem mercadinho. Cara, ele lembra muito... Porra, tem muito jogo nesse estilo, né? Mas esse aqui, mano, esse jogo é muito bom. Eu não sei qual que é o fator histórico, necessariamente, que ele tem. Qual a importância dele. Mas, mano, quem manja de games, quem trabalha aí com isso, com certeza conhece Binders of Isaac. Os chefes também são aleatórios. Ai! Os chefes são aleatórios. Então, eu meio que dei sorte porque esse aqui não é dos mais difíceis. Foca na cabeça, foca na cabeça, foca na cabeça. Ah, não! Outro! Ah, não! Porno. Ah, ele vai pular e me... É bom ir estimulando ele a pular porque quando ele vem na minha... Na minha direção... Cara, o Switch tem esse jogo e é sensacional. Na minha última viagem, eu fiquei 12 horas no avião. Aí eu passei. Ele vai morrer já, peraí. Beleza, agora é só matar a aranha. Adopou o coração e adopou o batom da minha mãe. Acho que aumenta o range, né? Isso, aumenta o alcance dos meus tiros. Consegui me curar. Desceu, você não consegue mais voltar. Então, a gente vai descer, mas com muito cuidado. Porém, os upgrades que você pegou, você traz para o próximo nível, tá? Tem cartas de baralho, cada uma com upgrade. Até você decorar o que as pílulas fazem. Mas, ele é um jogo muito complexo e muito legal. Ele fez muito sucesso lá nos Estados Unidos. Hoje em dia não faz mais tanto. Tá? Tem youtuber, mano, que... Cara, tem cara que pegou tipo 620 inscritos só com Isaac, sabe? É bizarrasso. O quanto que ele joga... Mas ele é muito bom, ele é muito bom. Não tem como você jogar e não se envolver com a história, né? Você vê que, ó, eu peguei o item, aí ele fica com o batãozinho da mãe dele, ó. Opa, bomba troll. Beleza, pegamos essa aqui. Tem umas passagens secretas. Até hoje eu não aprendi a identificar as paredes que tem essas passagens secretas. Você pode explodir sua bomba e achar um caminho. Normalmente é bom, nem sempre, tá? Ah, esse bicho é um saco, ele cospe. Ai, tem muitos! Cara, ele pode ser... Aliás, frustrante ele nunca é, mas ele realmente é um jogo desafiador, tá? Ele não é um jogo fácil. E, cara, tem monstros que é praticamente insta-kill quando você tá de... Essa mosca cospe, eu não lembro. O que eu me lembrava ela cuspia, mas tudo bem. Tem monstros, por exemplo, que você mata com uma bomba, sabe? Então, tipo, vale a pena você guardar a bomba e arriscar e tal. Tem uns monstros que eu peguei muita mãe... Tem uns chefes que são muito difíceis que eu já peguei a mãe. Eu queria ver se... Se eu consigo achar esses chefes. Sem contar, né, o tiro, né, mano? Você vê que ele tem, ó, movimentação de tiro pra você atirar em diagonal e tal. Porque eu posso escolher as quatro direções pra tracar, né? Esquerda, direita, acima, abaixo. Mas dependendo de onde a direção que o personagem anda, né? O tiro pega efeito. Ele já ficou de graça, se não me engano, na PSN Plus. Minha vida vai ser bom aqui. Eu não tenho chave, né? Guardar uma chave pra abrir ali. Deixa eu ir lá em cima. Ali no cantinho direito superior tem um mapa, né? Pra você não se perder. Mas já aconteceu, por exemplo, de eu pegar... De eu sofrer de amnésia. Tá que explode que eu tô ligado, pô. O motivo de todos. Dificilmente algum monstro vai te seguir, tá? Tipo assim, a... Ó, por exemplo, olha essa porta aí. É uma porta do sacrifício. Se eu for nela, eu tomo dano. Eu não vou arriscar. O jogo tá tranquilo. Não tem necessidade de eu arriscar, tipo, tomar um dano ali. E... Que nem, eu achei meia vida o suficiente até agora. Se por acaso sobrar uma vida pelo mapa aí... Depois eu posso até voltar lá e pegar. Tá, aquilo ali eu não vou conseguir pegar. Calma. Eles vão se explodir, né? No fogo. Bom, beleza. Beleza, tem uma pílula ali. Que nem eu falei pra vocês, cada pílula tem um efeito diferente. Eu só não tenho certeza... Qual botão que eu aperto pra usar a pílula. A gente vai arriscar o quê? É o quê mesmo? Eu ganhei... Pidão! Porra, o jogo me... Acontece. Ah, mas acho que ele me deu um health up, é isso? É, ele deixou mais lento, mas ele me deu mais uma barrinha de vida. A barrinha de vida cinza não recupera, né? A gente pegou mais uma bomba, eu vou enfrentar mais um boss. Eu tô com quatro corações. Um monstro. Um monstro eu sei enfrentar porque ele dá uns pulos e tal. Tipo, toda hora você vai enfrentar os mesmos chefes, só que em sequências diferentes. Às vezes eu tenho mais difíceis. Às vezes eu tenho... Ai, quando ele... Ai! Eu errei o botão de dropar a bomba. Calma. É aqui. Beleza. A bomba dá muito dano nele. Sempre que ele pula, ele cai em você. E aí você pode soltar a bombinha. Ó a vida dele já, ó. Estompei o monstro, hein, mano? Sem tomar hit dele. Cara, tem muito maluco que joga muito bem isso aqui. Tem streamer que vive dessa parada até hoje. E... Cara, é um jogo realmente muito bom. O Dente do Monstro. Ganhei aqui mais um presente. Mr. Dolly. Mais range, mais lágrimas, corações extras. E cura. Ó, então. Tem uma porta de pacto aqui. Vamos ver. Já me fudi muito nessas portas. Já me dei muito bem nessas portas também. Ai! Bomba troll. Ok. Mais uma bomba troll. E essa me segue. Segurei ela. E por último... Aranha vai me... Essa vai me seguir ou essa vai... Ah! Essas vão me seguir, mano. Maneiro. Deixa eu ver se é essas que me seguem. É, elas me seguem. Putz, elas dão dano pra caramba. Beleza. Quebra ou não? Estou com dois assistentes. Já, isso é bom. Estou com bastante vida. Ali chegando naquela última etapa, a gente enfrenta a nossa mãe, né? Como eu falei, ela tentou nos matar. Então, no final, a gente enfrenta ela. E a história é bem bonitinha no final, inclusive, né? Ou mais ou menos. Pelo menos o final que eu fiz todas as vezes foi bonitinho. Uma vez, depois da primeira vez que eu... Ah, eu não tenho chave, velho. Vocês viram que eu não achei chave? Acontece. Tipo, tinha um monte de porta pra abrir e eu não achei nenhuma chave, tá ligado? Acontece direto isso. Isaac versus a Gula. Ele é um jogo cheio de significado, sabe? Cheio de simbologias e panze. Matamos. Beleza, uma chave. Uma chave é interessante. A gente pode abrir essa porta de ouro. Normalmente, essas portas são legais. Olha, a picareta é muito bom, tio. Puta, agora eu vou ter que aprender só qual botão que usa a picareta, né? Vai ter um botão que ele vai sacar a picareta. Porque eu nunca joguei no teclado, queridos. Desculpa, não é o quê? Ah! O que eu fiz? Eu tirei o jogo do full screen. Ok, voltou. Vocês não viram, mas eu vi. Tá, aqui é o som. Puta, cara, é muito comando diferente. Deixa eu ver se eu descubro. Segura aí, mano. Segura aí, segura aí. Bom, aparentemente é o espaço, velho. Eu só queria ter certeza de que isso realmente é o espaço. Deixa eu testar aqui, ó. Beleza. Tá, ok. Não é... Por que será que o bubô? Será que foi porque eu usei aquela parada ali? Ou será que... Enfim, aquela barrinha verde tem que subir de novo. Ai! Minha aranha se sacrificou, mas levou o bicho. Beleza. Cara, e o negócio do jogo é isso, velho. É movimentação. É sempre... É nunca ficar parado, né? O que também é bem difícil. É bem difícil. Não é fácil. Talvez pareça até fácil. Não sei se olhando parece fácil ou não. Mas ele é um jogo bem dificinho mesmo, assim. E depende muito do que você vai achar na sua run, tá ligado? Isso é a parada que mais dificulta. Ai! Como ele saiu pra Switch, é bem possível que mais pessoas agora venham a conhecer ele, sabe? E é um jogo que, mano... Não envelhece, brother. É bizarro. Tipo, ele tem esses gráficos mais cartenesquinhos e pãs. Então, consequentemente, velho... Ai! Challenge. Eu sempre esqueço dessa sala de challenge. Vamos embora. Challenge de armas, né? Você vai querer me dar equipamentos. Em troca ali, eu tenho que enfrentar esses bichinhos. Quando você pega... Na real, quando você joga e você vai pegando o padrão de movimentação dos bichos, é muito fácil, tá ligado? Perdi meu coração. Beleza. Mas o coração, vocês viram? É um coração da maldição lá e... Eles viram uma meleca, esses daqui. E eu tenho que finalizar eles, ó. Vou finalizar um. Ah! Vamos trazer aquele que a gente voltar. Beleza. Vai ter mais. Ah, não teve não. Beleza. Não, deu bom. Deu bom. Perdi. O mais difícil, eu tinha um coração amaldiçoado ali. Então valeu a pena. Eita, o cogumelo tá vivo. Eu nunca vi esse cogumelo aqui vivo, velho. Olha, eu joguei pra caramba esse jogo. Nunca vi esse cogumelo vivo. Pelo dia, deve ser uma parada... Bizarra. Ele acabou... Saiu faz pouco tempo, então. A versão Rebirth. Não faz tanto tempo. Mas, enfim. Tem seus DLCs. Esse é compra. E posso garantir pra vocês que é um jogo... Que beira o infinito, queridos. Vocês podem jogar muito. Que ele não... Ele não acaba. O desafio é sempre diferente. E sempre muito divertido. E com o tempo você vai pegando a malícia da coisa. No começo ele é um pouco mais complicado, mas... Depois que você pega a malícia do bagulho, ele fica muito gostoso. Oh, corno. Será que ele vai soltar mais? Aí, matei. Batei. Beleza. Então você vê, né? Esse bichinho, por exemplo. Quando eu mato ele, ele explode e cospe paradinha pra cima, né? Ó, esse aqui, por exemplo. Quando ele ficar verde, ele solta... Ai. Ele solta um poison. Quando ele tá pretinho, ele explode. Nossa, eu perdi muito o coração. Ah, tem outro aqui, velho. Meu Deus. Ah, meu Deus. Ah, ó. Agora é um momento bom. Por quê? Se eu apertar espaço, eu uso o meu negócio. Mano, fica tudo muito louco, velho. Quando eu uso isso aqui, eu não tô entendendo, mano. Porra, essa é a picareta do mal? Qual é que é? Eu não sei se o meu jogo... Parece que o meu jogo bugou, hein? A impressão é que o meu jogo bugou, tá ligado? Ah, eu não entendi a picareta, não. Porque eu já peguei uma picareta, mas ela não era vermelhinha. Ela era normal, tá ligado? Ai, tomei dano pra cacete, hein, mano. Nem vi da onde. Ah, tem uma minhoca invisível. Beleza, eu peguei uma cartinha. Two of Diamonds é o item Multiplier. Ok, então ele multiplica itens. Eu não sei o que isso quer dizer. Vou voltar, porque eu deixei Life pra trás. Eu deixei um na sala de trás aqui. Não vale a pena você ficar andando sem coração. Principalmente, no meu caso, que tem coração sobrando por aí. Tem um meio coração ali. Cara, cada meio coração pode ser decisivo nesse jogo. Sério. Ai, cocôzinho, ele é tão fácil de destruir, mas eu não posso vacilar. Ele explode e vira outros cocôzinhos. Mais fáceis ainda de matar. Beleza, então. Moedinha. Tem mais salas pra explorar. É sempre um mistério se vale ou não. Vamos fazer o seguinte. Vamos matar esse boss. Eu vou aproveitar que eu tô com vida. Puto! Defala é muito difícil, mano. Ai, que azar, velho. Nossa runa deve acabar agora, velho. Acertei. Acertei. Acertei a bomba no momento tão certo. Ainda vai dar. Ai, ele vai me enrelar depois que eu matar ele. Perfeito. Consegui, ainda peguei uma pazinha. Maneiro. Vamos voltar agora, porque eu tô com dois corações e meio. Eu consigo relar meio coração aqui na esquerda. E como ele não deu nenhum item muito bom, é uma boa dar uma voltada. Eu acho que eu não vou conseguir terminar essa run, velho. O que é muito triste. Ah, esse bicho é muito chato. Matei rápido. Beleza, chavinha. Tinha uma porta dourada aqui, não tinha? Aqui embaixo tem o quê? Hum, não. Tem uma porta normal. Então, a parte boa é que eu tenho dinheiro, velho. Então dá pra fazer o seguinte. Vou comprar você, porque eu não sei o que você faz. Ah, boa. Aranhas. Cupom. Garante seis semanas de entrega. Eu não sei pra que serve, mas eu vou usar ele. Eu nunca peguei essa bagaça. Isso acontece com certa frequência nesse jogo, né? Você não sabe por aqui que a parada serve. Super normal. Bom, eu acho que deu pra explorar o que eu tinha que explorar. Vambora. Eu tô com o estado desse cupom aí. E vamos aí. Eu tenho um reloginho nessa aqui. Por quê? Ai, ó. Ele tem pesadelos. É um jogo muito dark, mano. Ele tem pesadelos com bullying, com a mãe dele judiando dele. Puta, esse jogo é sensacional, velho. Ok. Vambora daqui pra cá, aqui pra cima. Ai. Ai. É muito chato aqui. Eu não posso precisar desse shang. Eu não posso precisar desse shang. Beleza, consegui. Deixa o shang sumir. Vambora. Ó, esse bichinho aqui dá pra eu matar sem necessariamente ir pra cima dele, né? Então eu posso... Beleza. Segura as pontas. Ai, tem sete bombas aí. Sete bombas é uma quantidade considerável de bomba. Oito bombas. Você é louco, hein? Pra ele da funk. Ah, tem que pisar naqueles botões ali. Lembrei. Calma. Esses bichos de pedra, você pisando nos botões, eles morrem. Beleza. Ainda ganhei um coração. De bônus. Eu joguei meio coração fora, o que foi um erro. Um erro difícil de medir. Vamos acabar com esses bichos antes, porque eles ficam cuspindo mais essas porcaria. E esses aqui... Beleza. É bom que eu posso dar uma peladinha nas bombas, né, mano? Vamos dar o bombermanzaço aqui. Tem várias paradas que você faz, por exemplo. Se você zera o jogo, né, você mata a mãe em menos de 20 minutos, se não me engano. O negócio assim, você libera a rush de todos os boss lá. Tem um pessoal que mexe pra cacete desse jogo, assim, né? Tem que pesquisar, estudar. Isso que é gostoso, né, mano? Ficar no red e tal. Um jogo que é vivo, né? Que a comunidade faz ele sobreviver tanto, assim. É sempre uma delícia de brincar. Beleza. May not stand be... Take that chariot. Ai, olha só que vacilo! Eu queria saber o que ela fazia e gastei. Eu devia ter usado no boss ou aqui, tá ligado? Pô, daí eu vou morrer. Peguei uma sala impossível ainda pra melhorar minha situação. Eu não faço ideia de como é que eu mato esse bicho aí, mano. Talvez seja na bomba? Talvez. Não, destruí, não precisava. Isso aqui é pra recuperar o meu item, que eu não faço ideia do que que ele faz. E eu usei ele à toa. Ok. Eu não tenho chave, então eu entrei na porta inútil. Esse morcego já me deu muito dano, já, nesse jogo. Beleza, peguei a bateria, eu não sei pra que serve mesmo esse item que eu peguei no espaço. Caraca, né? Isso que é ruim, mano. É bom que aí nos comentários, com certeza, sempre tem, né? O cara que joga pra caralho, joga e vai falar... Esse negócio faz isso e tal. Se vocês tacarem o dedo no like, eu posso trazer mais, né? Talvez uma run que eu mate a mãe, não sei. Talvez challenge. Nossa, eu ia adorar trazer Bindia Fazer aqui no canal, tá? Só pra deixar claro. Fat, warm, boobie, boobie. Eu não sei o que que esse aí faz, não. Alguém é o... Caraca, mané. Não é espaço, espaço é meu negocinho ali. Sei não. Bom, vambora. Se eu passar esse item aqui que não muda nada. Precisa muito saber o que esse item faz, né, mano? Eu não tenho chave pra abrir aquela porta, então a gente vai dar a volta por trás. Olha, a mãe não é tão difícil de matar, tá ligado? Então, se por acaso eu... Se por acaso... Ah, por que que ela não tá podendo abrir você? Ok, e a run acaba por aqui. Olha, espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, eu posso trazer mais Bindia... Nossa, olha o meu cabelo, mano. Meu Deus, meu Deus. Posso trazer mais Bindia of Isaac pra vocês, se vocês quiserem. Eu já trouxe o jogo por uma vez no canal há muito tempo, mas eu joguei muito ele na viagem. Ele salvou minha viagem de avião, então eu meio que deveria uma nota de agradecimento a esse jogo. Espero que vocês tenham gostado. Sim, deixe o dedo nesse like. O jogo é lindo. O jogo é divertido. O jogo não envelhece. Enfim, recomendo muito. Se você nunca jogou, jogue aí. Por mais que eu não traga mais vídeos, realmente recomendo. Bindia of Isaac, é muito bom. Queridos, um beijo pra vocês. Uma boa noite. Espero vocês na próxima. E valeu. Tchau.